São 6 horas da manhã, bora lá pra Feira do Rolo de Vila Nova Cachoeirinha no centro de São Paulo. Aí, canalha! Se inscreva no canal do O Colecionador. Dá trabalho pintar esses muros aí, pai! Aí, canalha! Acabamos de chegar na Feira do Rolo de Vila Nova Cachoeirinha. Então, bora lá, vamos botar minha vida em perigo. Uhul! Olha aí, gente, ó. Dá um liga. MM é tipo porta-bala. Você abre ele aqui, coloca o MM aqui dentro, ó. Aí você puxa o bracinho dele, ó. Na hora que você puxar o bracinho, ele abre aqui o compartimento, ó. Aí caem as balinhas. Esse, R$70? R$70. E esses joguinhos aqui de play? É, todos eles aí, R$10. E esse memory card aqui? R$20. Tá certo. Olha aí, gente, ó. Esqueminha suja aqui. Achamos na Feira do Rolo aqui, ó, uns players. Chegamos aqui, ó. Achamos uns Meguinha, Super Nintendo, um Mega ali, um Xbox. Qual que é os de cinco, tio? De cinco? Os de cinco. Tem só de só amanhã? Esse aqui, sorte a cinco, só de raiva? Trinta. Trinta? Trinta e cinco. Trinta e cinco ainda? Aí, ó. Dá um liga aí, ó. Master System da Tectoy, ó. Funcionando ali, um Play 2 ali. Funcionando perfeitamente, ó. Testar ao vivo aqui na Feira do Rolo. Quanto que é esse, Guipe? É 150. 150? 150 aí, ó. Videogame, tá ligado? Aquele portátil, ó. É. Qual que é o nome dele? É 7Z o nome dele? É isso. Caralho. Quanto que é um desse aí? É, eu tô pedindo pra você 80, mano. Leve embora agora. É o mínimo? Deixa eu dar uma olhada nele aqui. Ô, menino, quanto que tá, patrão? Fala aí, patrão. R$70 dá pra fazer. R$70 quanto? É. Tá certo. Deixa eu ver, deixa eu ver. Tá bom? É o carregador também. Esse é SD? Ah. Ó, dá um liga aqui, ó. Esse é os de cinco, né? Sorta cinco, só de raiva? 25, só de raiva. 25? Ó, 25 reais, um controle de Xbox, ó. É isso mesmo? Dá um liga aqui, ó. Tem Kinect, tem uns joguinhos aqui de 64, ó, de 64 não. Jogos de Super Nintendo, uns adaptadorzinhos aqui, ó. Joguinhos de Mega aqui, um Odyssey, ó. Esse aqui é rarinho, hein? Não dá nada. Tem aqui uns joguinhos de Play 1, uns joguinhos, ó, uns controlezinhos de Play 1 maneiro, piratinha. Tem até uns pendurados aqui também, ó. Dá um liga. Não dá nada. Ó, um Alô Tec... Alô Tec Toei! Achamos aqui na Feira do Rolo aqui um Meguinha, um Play 1, tem aqui um Nintendo 64 aqui, ó. Esse cartinho aqui tá pra fazer quanto? 80. 80? É o mínimo? 80 reais. E esse aqui? É 16 jogos. 100. 100 reais. Fotomania. Esse aqui é 16 jogos de Atari. Tá certo. 64. Cartinho de 64, o senhor não tem não, né? Olha aí, gente. Ah, chamamos um monte de Play 1, ó. Play 1 a rodo, filho. Dá um liga, ó. É Play 1 demais. Quanto que é um Play 1, moça? Oi? É o quilo não, né? Não é por quilo, não. Tá certo. Partiu de 20, qualquer um aqui. Mas funciona? Qualquer um. Tudo é pra tirar peça, mas dá... Ah, tá. Tudo é revisão aqui pra tirar peça aqui. Então tá aí, ó. Pensei que era por quilo, mas é 20 reais cada um aqui, ó. Não dá nada. Quem lembra aquela do vídeo magia aqui, ó? Dá um liga, ó. Do Máscara. Essas aqui, ó, eram do Estadão. Essas aqui eram das antigas, ó. Barbie. O Popeye. O Natal de Babara, ó. Nossa, esse aqui é um desenho simplesmente incrível. Dá um liga. Os Defensores da Terra. O Denver. Ó, o Príncipe Violente. Tô calmo. É só raridade aqui, ó. Olha aí, gente, ó. Achamos aqui um monte de joguinho de Playstation 3 aqui. Achamos aqui Play 1 ali. Esses aqui é o que funciona. Esse funciona, né? E funcionando tá quanto? 170. 170. Tá certa. Tem um Xbox aqui com vários joguinhos aqui. Tudo lacradinho não, né? No plastiquinho. Tudo funcionando. Tudo certinho. Dá um liga aqui. É um joguinho de Playstation 3, ó. E não dá nada. Ó, gente. Dá um liga. Eu só mostrei uma parte da frente, ó. O rapaz tá pedindo 300 reais aqui, ó. Ó, a caixa tá zera. A parte de trás da caixa. Olha que bonito, ó. Dá gradiente, ó. E a pistolinha tá aqui, ó. Não dá nada. Aquela base vertical lá do Play 3, ó. Pra você deixar ele em pé. Olha que legal, ó. E essa aqui tá na caixinha. 50 reais, ó. Dá uns joguinhos de Play aqui, ó. Tem o que aqui, ó. Os joguinhos de Super Nintendo aqui também. Aqui a gente entra aqui alguns joguinhos de Play 1. Esses aqui é tudo paralelo, né? Sim. Tudo paralelo, ó. Só que é os paralelinhos da época, né, ó. Dá um liga. Ali, alguns ali. Ó, os de Wii. Aquele teclado do controle do Xbox, ó. Clássico. Esse teclado aqui também é difícil de achar, hein. Olha aí, gente. O que nós achamos aqui, ó. Gamecube aqui. Achamos aqui também um 3DS. O Dead or Alive. Dimensions. Esse aqui eu não sabia que existia, não, hein. Aí, ó. Já foi. Quanto que é, pai? Esse aqui? Duzentos. Duzentos? Raridade, hein, mano. Raridade. Duzentos quanto? E quando eu vou preparar 250, pode ser aí, mano. Tá certo. Street Fighter 4 aqui, ó. Esse é um 3DS. Tem alguns joguinhos ali, ó. Playstation 3 aqui. Duzentos? Duzentos é o mínimo? 150 dá pra fazer o mínimo. 150 o mínimo. Tá funcionando tudo, né? É meu, meu coleção. Vou ver aqui. Vou ter vídeo game pro meu filho, mas não deixe aí, não. 150 a conta, ó. Dead or Alive. Esse aqui é o quê? Jogo também? Esse aqui do Gamecube? Isso. Eu não peguei hoje na feira, hein, mano. Não sei como não tava. E esse aqui é quanto? Esse é o Red Race, tá ligado, né? Sim. Esse tá saindo quanto? Esse aí é 60, original. 60 reais. 100. Tá certo. Olha aí, gente. Achamos aqui um carrinho da série Defender. Olha que louco. Quanto que é um carrinho desse, pai? Nego. Tá, daí 30 conto. 30 conto? 30 reais. Tem controle não, né? Não, não tem o controle e falta bateria. Ah, tá. Tem a bateria que vai atrás aqui, ó. Tá vendo? 30 conto, não dá nada. E a vista no dinheiro faz quanto? O dinheiro é a vista mesmo. O dinheiro é a vista mesmo? Sorta 5 só de raiva ou não, né? Tá certo, mano. Quanto tá o Dyna? 60, eu vou fazer 50. 50 reais. E os joguinhos aqui do Xbox? Esse é 10 cada um. 10 reais cada um. Sorta 5 só de raiva? 5 não vai não? 5 é aqui. Aos de PC, né? Tá certo. Aí, gente. Uma pausa aqui agora. O lanchinho. Mais uma coxinha gigante. E aqui uma suquetinha pra nós aqui, ó. Não dá nada. Isso aqui, ó. Como é que é o nome desse aparelho? Sanyo. A marca é da Sanyo. Mas o nome dele é o quê? Ele é um teclado, ele é um piano. Um box. Um box. Boom box. Boom box. Será que ele é mal ou não? Ele é caixa de som. Ele é fita tape. E teclado ao mesmo tempo. É rádio também? É rádio. E rádio também, ó. É 4 em 1, ó. Tá aí um negócio bem invocado, hein? Quanto que é um desse, pai? Esse tá 600. 600. Funciona tudo certinho? Tá certo, ó. Tá aí uma curiosidade. Isso aí a gente não vê todo dia, não, hein? O Atari tá quanto? 300 reais. 300 reais? Caralho, borracha. Tá certo, ó. Flog aqui, ó. 300 reais aqui, ó. Um dacta. E esse ferrorama aqui tá quanto? Ferrorama que faz 350 também. 350, ó. Ferrorama. Uns joguinhos aqui de futebol. Ó que legal. Só raridade aqui, ó. Aí, ó. Telefone aí tem que testar. Dá um liga, ó. Telefone das antigas. Aí em cima, ó. Dá uma olhada. Você põe ele aqui, ó. Certinho. Fita, vai da MFM. Tem alarme, tem despertador. Telefone, alarme, despertador, fita tape e rádio. 5 em 1. A MFM. Quanto que é um desse aqui? Aí, pra você não andar muito, Brasil. 350. Tá aí, ó. 5 em 1, ó. Mas funciona? O rádio funciona. O rádio funciona. O tape talvez funcione. Eu nunca pusi. Tá certo. É que nem o telefone. Esse controle de aqui tá quanto, pai? Esse controle eu quero 20 reais. 20 reais? Ele tá funcionando. Só que ele falta o sensor, cara. Ah, tá. E ele é de pilha, né? Ele é daquele antigo sem sensor. O sensor. Aquele sensor antigo, entendeu? Ah, tá. Tá tudo funcionando. Falta só o receptorzinho dele, então. Ele tá funcionando tudo. Esse aqui é bonito, hein, mano? Esse aqui eu não conhecia, não, mano. Aquele que você põe o sensor no videogame, ele... É 20 reais cada? Não, os dois. 20 reais os dois. Os dois, dois. Tá certo. O cara vai ter que arrumar o sensor, né, mano? Bom, galerinha, então chegamos eu aqui de novo ao final de mais uma Feira do Rolo. Então vamos lá, vamos ver o nosso saldo final. Qual foi as muambas que a gente achou, que a gente trouxe pra casa da Feira do Rolo, né? E eu vou começar aqui, ó, com a coleção da Moranguinho, tá? Que aqui são alguns brinquedos aqui. Isso aqui vai tudo pra revenda, né? A gente pegou no precinho, né? Um, dois reais cada um aqui. E... E tem esse carrinho aqui. Esse carrinho, ele... Mano, esse aqui, ó. Sorta 20! Só de raiva! Uh! Esse aqui o cara não quis fazer por menos, acabou fazendo por 20 conto. Comprei aqui um carrinho. Parece que esse jogo aqui, Defender, é de 64. Eu não sei. Se alguém souber alguma história a respeito, deixa aí no comentário. O carrinho é do 64. Ele é de controle remoto, só que ele não tem um controle remoto. E também tá sem a bateria, né? Mas só pela carcaça aqui. E por ser Nintendo, o carrinho é muito louco, né? Então... E pesado, bonito, né? Vai ficar de enfeite aqui pra coleção. E é isso, galera. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. E nós vamos ao encontro do mais raro. Iremos visitar todas as feiras do Rolo de São Paulo. É nóis! Uhul! Eu vou mandando um salve para o Francisco Rocha, Bruno da Silva, Maicon Ferraca, Jonathan Messias e Bruno Rangel. Faça igual eles e ajude o canal agora mesmo com o Pix, o colecionador. Chave link na descrição. Sorta assim que só de raiva! Uhul!